Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia civil prendeu dois homens e apreendeu dois adolescentes suspeitos de roubar um carro do Ministério Público do Amazonas no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Eles chegaram a levar uma metralhadora, coletes e munições de um policial militar. O roubo foi no início deste mês na Zona Norte da capital. Um sargento da polícia militar estava no veículo. Foi surpreendido por quatro assaltantes. É um dos policiais que faz a segurança dos membros do GAECO, que estavam ameaçados e estava fazendo a segurança. Terminou aquele turno envolvendo o promotor de justiça em questão, foi deixar o outro segurança em casa, que é lá no conjunto Galiléia. No retorno é que sofreu esse assalto. Na ação, um casal de adolescentes, uma mulher que está foragida e João Vitor Rodrigues, o neguinho, levaram o carro, esta metralhadora, três coletes balísticos e munições. Segundo a polícia, o assalto foi a mando de Rusle Ivan Queiroz, que também foi preso. Ele é apontado como traficante de drogas do Nova Cidade. Um corola preto parou na esquina da Margarita com a rua Sumauma e resolveram abordar. Nessa abordagem, agrediram a vítima e tiraram ela do veículo. Depois dali, foram em direção ao Viver Melhor, deixaram as duas meninas que estavam com ele. Dos quatro, dois eram menores. De acordo com a polícia civil, quando descobriram que o carro pertencia a um policial militar, os suspeitos abandonaram o veículo no Tarumã, mas fugiram, levando a metralhadora, os coletes e as munições. Logo após o crime, no dia seguinte, dois menores foram apreendidos. Com eles foram encontradas munição. A partir daí, eles identificaram os demais coautores do delito. As investigações prosseguiram no sentido de localizar esses outros autores. Foi representada pela prisão preventiva deles. A partir do momento que eles já estavam identificados, a medida foi concedida pelo Poder Judiciário. A partir daí, a equipe caiu em campo para localizá-los. Os Leivan e João Vitor vão responder por roubo majorado, corrupção de menor e associação criminosa. O trabalho de limpeza dos igarapés da capital foi intensificado. Pelo menos 50 vão receber os serviços de dragagem para evitar que transbordem durante as chuvas. A Eliane mora há oito anos nesta casa à beira do igarapé, na redenção, zona centro-oeste da capital. Aqui, quando chove, alaga tudo. O motivo, segundo ela, é que os próprios moradores jogam lixo e acabam entupindo a tubulação por onde a água passa. É muito difícil, né? Porque, às vezes, quando chove muito forte, alaga, para ali alaga. Principalmente quando as pessoas jogam lixo aí, né? Aí a coisa complica mais. Esse é um problema que se repete em quase toda a cidade. Como a água não consegue escorrer os igarapés, transbordam. Na compensa, o igarapé do Franco é extenso. Ele passa por toda a Avenida Brasil. Quem mora por perto sente a necessidade de um trabalho da limpeza e drenagem. É bom, né? Só que o pessoal não tem consideração jogar tudo no igarapé, né? Tudo fora. Você acha que o morador é o culpado de... Eu acho. Em até dois meses, pelo menos 50 igarapés vão receber os serviços de hidragagem. Todos os dias, pelo menos seis recebem um mutirão de limpeza, que, em média, retira 20 toneladas de lixo. Nós estamos com 35 homens fazendo essa limpeza geral aqui dentro do igarapé, aqui que corta a rua São Jorge. Estamos também dentro do igarapé, lá no bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ali na Zona Norte, trabalhando. Estamos também com as equipes de balsa, né? São duas balsas que trabalham ali na orla do Rio Negro. Para a limpeza dos igarapés, são gastos 900 mil reais por mês. Até agora, 19 pontos foram mapeados com possíveis áreas de alagamento. É onde as equipes estão trabalhando. Tirar o excesso de lixo, areia, esse conjunto de coisas que vem pela minha rede de drenagem profunda ou superficial e vai para o igarapé, ele acaba elevando o leito do igarapé e, com isso, ele diminui a capacidade de passagem de água. O trabalho se repete nessa época por conta das chuvas. Só este mês já choveu 175,1 milímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o que, apesar dos transtornos, é considerado normal para o período. Manaus vai receber mais uma partida entre os amigos de José Aldo. Campeão do UFC, veio a Manaus para o anúncio do jogo. O jogo vai ser dia 4 de março, na Arena da Amazônia. E, dessa vez, o confronto vai ser contra os amigos do também lutador amazonense, Rony Torres. Eu fiquei muito feliz. Na primeira edição, eu já conversava com o Fabrício. Falei, pô, um dia vai ter um jogo amigo do José Aldo contra amigo do Rony Torres. E não imaginava que já seria na terceira edição. Nas duas últimas edições do jogo, foram arrecadadas 70 toneladas de alimentos. E o objetivo da competição é justamente esse, ajudar comunidades do interior e também instituições sociais. E, olha, grandes nomes do esporte podem participar da partida. Um que eu convivo também no dia a dia, o Bebeto, que sempre vem, o Denilson. O Zico tem um problema, que é aniversário dele na sexta, então a gente está tentando convencê-lo a si mesmo. Ver se ele vem, né? O Cafu também é um cara que a gente está convocando. Também, o Júnior Baiano, já falei, o Artício, o Zinho, o Jorginho, foi dois nomes também. Se ele não fechará com nenhum clube, eles falaram que vem também jogar com a gente. A troca de ingressos começa nesta quinta-feira. E além da arrecadação de alimentos, uma parceria com a Emoan foi feita para que os doadores de sangue ganhem ingressos para a partida. No ano passado, nós conseguimos superlotar o estoque de sangue do Emoan. Então, além do quilo de alimento, aquelas pessoas que poderem doar sangue também vão poder entrar no jogo de maneira, trocar a doação de sangue pelo seu ingresso. E no mês que vai ser realizado o jogo, aqui em Manaus, o campeão do UFC, na categoria peso-pena, vai começar a se preparar para defender o título em junho, no Rio de Janeiro, contra Max Holloway. A expectativa é sempre das melhores, a gente chegar muito bem treinado e a gente possa fazer uma grande defesa. A gente está lutando em casa, então a energia influencia bastante. Em volta disso, a gente sabe que vai sair vencedor na noite. E durante a coletiva de imprensa, o governador anunciou que vai ser construída uma academia para deficientes e também outras reformas vão ser feitas na Vila Olímpica. Nós vamos agora, estamos fazendo uma obra bem substancial na Vila Olímpica. Além da nova piscina, piscina que ganhamos da Olimpíada, estamos lá fazendo uma obra para que ela seja colocada. Estamos também tratando da caixa de salto, que antes não funcionava, está funcionando. Uma reforma grande nos alojamentos e no refeitório. Centro de fisioterapia, muito importante, e também o outro para deficientes. As comissões permanentes da Câmara já começaram os trabalhos. As que tratam de transporte consumidor são as que mais tiveram discussões hoje. Elas são responsáveis por discutir os temas de interesse da população e agilizar a discussão de projetos. São 21 comissões no total. Elas foram anunciadas na semana passada e cada vereador só pode participar de até seis comissões. A do consumidor tem registrado demandas nesse começo de mandato. Uma semana atrás, os shoppings começaram a cobrar 15 minutos de estacionamento. A lei diz que são 30 minutos e eles começaram a cobrar crimes. Então a Comissão de Direito do Consumidor esteve presente nos shoppings e, consequentemente, aplicou multa. Já a comissão que trata do transporte público tem uma preocupação. Evitar o aumento no preço da passagem de ônibus. Chegou agora a discussão dos aplicativos Uber, também sobre a tarifa do transporte público, a eminência de ter um outro aumento. A comissão está sendo muito demandada nesse início de mandato. Mas de todas as comissões, a que mais vai ser pressionada este ano é a de Constituição, Justiça e Redação. Ela avalia todos os projetos, analisa se podem ou não tramitar e se existem condições de seguirem para a votação em plenário. É ela que agiliza os trabalhos na casa. A gente vai tentar dar dinamismo à comissão, fazer a questão, a comissão ter agilidade no que diz respeito à análise dos projetos. A presidência da Câmara pediu agilidade das comissões, porque este ano todas as leis aprovadas a partir de 1948 devem ser atualizadas e digitalizadas. E a ideia é evitar que vereadores gastem dinheiro para aprovar projetos de lei que já existem. E em Parintins foram abertos os trabalhos na Câmara, com a presença de sete deputados estaduais. O plenário Raimundo Almada e a galeria da Câmara ficaram lotados. Seis deputados estaduais, entre esses o presidente da Assembleia do Estado, o deputado Davi Almeida do PSD, e o parintinense Issa Barreis, líder do governo do Estado, prestigiaram a reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Parintins. Eu tenho uma emenda da ordem de 1.366.000.000 para a construção de um ginásio poliesportivo e vim aqui trazer essa notícia para a população de Parintins. Essa sessão histórica é para o legislativo parintinense. Agradecer a presença dos seis deputados que aqui se fizeram presente. É uma honra para nós. A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos aqui no plenário Raimundo Almada teve uma pauta especial. A primeira leitura da mensagem do Executivo Municipal aos vereadores e à sociedade civil. Em sua mensagem, o prefeito de Parintins, Franck Vigacia, destacou as metas de trabalho para o ano de 2017 e disse que a prioridade é a educação, a produção rural, a segurança e a geração de emprego e renda para aquecer a economia do município. Nós queremos vender boas notícias, coisas novas, né? E nós estamos buscando todos os investimentos, seja do governo federal, do governo do estado, do orçamento municipal, né? Nós fizemos tantas obras com recursos próprios do governo passado. Os deputados retornaram ao Manaus logo após a sessão. Criança na cozinha pode ser perigoso, né? Não para os chefes mirins. Uma oficina de culinária voltada para as crianças foi realizada aqui na capital nesse fim de semana. Em casa, a Gabriela ajuda a mãe a fazer chocolate, mas essa não é a única receita que elas fazem juntas, não. Eu gosto de... chocolate. Tu faz chocolate com ela? Sim. O que mais que tu faz com ela em casa? Massa e tudo. Ela está sempre me ajudando, sempre disposta, né? Ela é sempre muito disposta e adora quebrar ovo, mexer na massa, se sujar, ela gosta disso. Aqui, crianças a partir de quatro anos podem participar das oficinas. O objetivo é que elas possam aprender e também se divertir. Para fazer a comida, a gente até achou que seria um pouquinho difícil, na verdade. Mas eles são super receptivos e eles adoram porque, para a maioria deles, é uma coisa diferente. Jeruzete aproveitou a oportunidade e também levou o netinho para aprender a fazer cookies na oficina. A interação entre as outras crianças, isso é muito importante. Ele aprender os valores, né? E respeitar o espaço do outro. Eles são tão jovens, mas já são apaixonados pela culinária. Lucas já sabe até o que vai ser quando crescer. Eu vou trabalhar como pizza e olo. É, parece que Lucas quer mesmo seguir a carreira de cozinheiro. E olha que, desde já, ele se empenha para conseguir conquistar o sonho. Eu aperto na internet, eu pesquiso no Google, vejo vídeos no YouTube. Mas, segundo o pai de Lucas, cozinhar não é a única diversão dele, não. O que ele mais gosta, na realidade, é comer, né? A diversão dele é essa. A gente não cuidar, ele vai comendo e já termina de comer, já quer fazer outra coisa para comer. Ele gosta muito da cozinha, é um ambiente que ele tem uma relação muito íntima com a cozinha. Se a receita para uma comida sair boa é amor e dedicação, olha que aqui, esses ingredientes têm de sobra. Qualquer pessoa pode participar das oficinas, mas precisa fazer um cadastro. A previsão para o próximo curso é para o mês de março. É um milhão para poder crescer. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí